O que é que é a selva amazônica? É? Assim é a selva amazônica. Ali o caçador à frente. Pedro. O verdadeiro. Milton, o nosso guia. A ver saldo e formigas, vamos ver de perto. Aproveitamos a ponte. Pedro, nossa chavaca. Nossa chavaca. Nunca piden gente. Que encontrado Pedro? Un nido de hormigas. Un nido de hormigas. Unas colonias de hormigas. Assim é como é a selva amazônica. O que é?